Bom pessoal, tudo bem? Olha só, vou mostrar uma coisa pra vocês agora Vocês não tem noção do que essa máquina pode fazer O lançamento dela foi na Beauty Fair Que teve agora em São Paulo E a gente teve o prazer de começar a trabalhar com ela Vocês profissionais de podologia Não podem deixar de ter uma máquina dessa Saia na frente Olha só, sabe o que ela é capaz de fazer? Enquanto vocês estão fazendo o pé Ela vai fazer a função de esterilizar os sapatos Já imaginou isso? Esterilizar os sapatos É verdade Uma inovação tecnológica Recém-chegada no Brasil Diretamente pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Como que é fácil a utilização dela Olha só Simplesmente Tira o sapato E vou mostrar pra vocês depois aqui Ó Vocês vão colocar O sapato O sapato Fechar E Ligá-la Só isso Já está funcionando Que legal, hein? A desinfecção do calçado Será feita através da luz ultravioleta Que age diretamente no lucro do fungo Eliminando-o E evitando sua proliferação Seja para andar, correr, exercitar-se Ou apenas ficar em pé E ter os pés confortáveis e bem cuidados Torná-la a experiência muito mais prazerosa Por esse motivo Cuide dos seus calçados E dê a saúde Que seus pés merecem Bacana, né pessoal? Um abraço E aproveitem Tchau, tchau Bye, bye Tchau, tchau